Como é que é, Dani? Marvel's Spider-Man 2, Official Story Trailer É aquilo que cansa um bocado ao fim de algum tempo, bro É giro, é uma cena muito giro Bro, isto é o Cameron Monaghan É o Jedi Survival Eu vou te dar um trabalho E pessoal, eu sou o meu amigo Harry Eu sou o Osmar Ok Um trabalho, né? Você vai ter tempo para... tutoria? Você vai descobrir isso Eu não sabia que havia beiros dentro desses cacos Hey, MJ, eu tenho outro nome para você, Craven. Ele está aqui em algum tipo de haunt. Você sabe que eu vou só me chamar. Me? Você não sabe o que você fez por mim. Tudo que Miles fala sobre é como ser um Spider-Man. Como ajudar você. O que está acontecendo com Pete? Ele não está himself. Não. Help. Him. This was our dream. I'm not going to lose you. We're going to kill the world. Ok, o Venom é o Harry. Portanto. Holy shit. Ou seja, o Venom vai ser o Harry. É isso. Ok, ok, ok. Porra, muito estranho. O Harry ser o Venom é pesado. Não sei se o Green Goblin não vai aparecer. Muito bom, meu. Muito fixe. Do caralho, meu. Brutalíssimo. Muito bom. Muito, muito bom. Harry said that in the beginning and Venom said... Aquela cena do Miles também está pesada com o Martin Lee por causa do pai dele. Muito fixe, mano. Sim, normalmente é o Eddie Brock, sim. Mas não, aqui não me parece que vai ser o caso. Muito bom. Vamos ver. Vamos esperar que saia. 20 de Outubro.